E finalmente, tomando a esposa que ele escolheu pra mim. Isso tudo é pra mim? Se você quiser. Você tá diferente. Salomão. Pelo visto, Deus falou com você? E o que que ele disse? Assim que eu conseguir colocar tudo em palavras, eu te conto. Mas sabe o que mais? Ele me deu você. Ah. Salomão, é melhor a gente entrar. Alguém pode ver a gente aqui. E se o Rezão souber que nós estamos juntos, ele pode fazer mal a Anamá? Não. Não, ele não vai. Salomão. Eu já envio o Anã até Amon pra buscar a Anamá e o Roboão e trazê-los de volta pra Jerusalém. Eu prometo. Você não tem o que se preocupar. Eles vão estar seguros. Eu acredito em você. Então o que foi? E agora? O que que acontece? Agora você vem comigo. E 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 agora você vem comigo. Um dia eu já escutei o meu avô. Você acredita em mim agora? Eu acredito. Eu acredito. Ei, ei. Por onde você está indo? Eu acredito. Eu acredito. Salomão, para onde é que você está me levando? Calma. Ah, não. Não, isso não vale... Você é curiosa, hein? Calma. Vai valer a pena. Eu acho que você vai gostar. Salomão... Vem. E os soldados estão fazendo a guarda na redondeza. Eu acho que é isso que te preocupa. Vai devagar. Vai devagar. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Eu estou de olho fechado. Você pode me devagar? Eu estou devagar. Não, abre não, abre não, abre não, abre não. Ai, cuidado com a canhão. Pronto, agora você tá fora de perigo. Você pode abrir o olho. A gente já chegou? Já. Agora eu quero ver se você é corajosa o suficiente. Por favor, senhorita. Por favor, senhorita. Me tá tristando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi você que fez isso? Quando? Depois de tudo que aconteceu. Depois de tudo que a gente passou. Eu quis te mostrar o quanto você é importante pra mim. O que você significa pra mim. Eu quero que seja perfeito pra você. Afinal, quem acha minha esposa, acha o bem, e alcança a benevolência do Senhor. Seja bendito o seu manancial, e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Corça amorosa e gazela graciosa. Que o corpo dela te sacie em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. O que eu quero deixar o amoroso. Eu acho que você entende o Senhor, o Gila T. E realmente. Eu acho que vai falar�만 com as suas carícas. Ou aqueleplê, como se sabe a minha esposa, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto